Olá, você já foi ao cinema este mês ou preferiu trocar o cineminha pelo show do seu cantor preferido? Consumir cultura vai além de uma escolha comercial e envolve nossas preferências sociais, nossas tradições e princípios. O repórter Justiça te mostra agora um pouco do perfil do brasileiro, que consome produtos culturais, e se esse mercado está preparado para suprir a demanda. Você já deve ter ouvido pelo menos um trechinho do musical Fantasma da Ópera. E de Cats, com certeza também. Os dois bateram o recorde de apresentações. Só o Fantasma ficou em cartaz na Broadway durante 25 anos. E quem quer ser um milionário, então? A produção vencedora do Oscar de melhor filme em 2009 é britânica e apresentou para o Ocidente a Hollywood indiana, chamada de Bollywood, que é reconhecida por seus filmes cheios de tradições hindus, danças, cores e muita música. A indústria cinematográfica indiana pode ser considerada a maior do mundo, se pensarmos em volume. São lançados entre 800 e 1.000 filmes por ano. Mas e aqui no Brasil? Como estamos? Produzimos e consumimos a nossa cultura nos teatros, cinemas e livrarias. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Cultura recentemente mostra um mercado potencial, que exige mais profissionais qualificados e um consumidor mais assíduo. O estudo ouviu brasileiros nas cinco regiões do país e levantou vários dados que possibilitam traçar um perfil do consumidor brasileiro de cultura. A maioria é de mulheres, entre 16 e 34 anos. Elas fazem parte da classe C, com nível médio completo até superior incompleto. Costumam ir ao cinema uma vez por mês e buscam produtos culturais para se distrair ou relaxar. 65% já são pais e mães. O cinema eu acho caro, então eu vou menos em cinema, mas teatro, música, sempre. Os dados também apontaram a transmissão cultural de pais para filhos. Os entrevistados foram questionados sobre as práticas culturais de seus pais. Os números mostram que a relação entre pais e filhos ainda pode melhorar, quando o assunto é cultura, por exemplo. Apenas 30% dos pais costumam ler livros para seus filhos. 26% já levaram os filhos ao cinema. Já o teatro ocupa 13% dessa fatia. Um ótimo exemplo de como criar essa herança cultural é o caso da Camila Estefânia, que adora ler livros para os dois filhos. Não falei, disse uma das vacas balançando a cabeça. O programa cultural dos filhos de Camila é simples e completo. Literatura infantil ali mesmo na livraria. E tem até as vozes dos personagens. A mãe é quase uma contadora de histórias profissional. Não é isso, Camila? Sou. Você faz, imita as vozes e tudo. É, eu faço tudo. Você acha que a cultura é muito importante para a criança? Eu acho. Eu acho que eles precisam disso, sabe? Ficar só em casa, só na TV. Eu acho que limita muito a criatividade da criança. Ela precisa. Quem anda sem criatividade para curtir a cultura e ao mesmo tempo se divertir com as crianças, precisa ouvir essas dicas. A gente costuma ir em museu, mesmo que não seja direcionado para criança, mas só de levar lá eles conhecem a arte, eles olham. Às vezes eles ficam entediados, mas eles já criaram o hábito, eles acompanham a gente em tudo. Sempre tem festival de boneco do SES, todo ano a gente vai. Quando tem a Mostra Zezito, que é de graça, é a semana toda. Tem muito teatro, muita coisa legal com palhaço, a gente vai todo ano. Mas por que consumir cultura é tão importante? Como se forma a cultura de um indivíduo? Como é que aquela figura absolutamente frágil se transformou nesse petardo ali, esperando explodir? Isso é um trabalho cultural. Isso é um trabalho da cultura. É a vida cotidiana dessa criança participando, ouvindo os pais, os irmãos, os amigos falarem, e ele captando e, aos poucos, participando dessa trama de sentidos que são compartilhados, que vai empoderar essa criança para que ela possa se tornar um agente humano de fato. Além da visão apresentada pela antropologia, a ciência que estuda o ser humano, a cultura também pode ser o modo como as pessoas dão sentido à vida, a tudo que está em volta. Cultura no sentido mais específico, cultura feita por especialistas. Então você pensa a cultura do músico, a cultura enquanto arte, né? Então a produção artística do músico, a produção artística do ator, a produção artística do artista plástico. Nesse sentido, a Constituição Federal garante o direito à cultura. O artigo 215 expressa que, além do acesso do cidadão, é responsabilidade do Estado incentivar, valorizar as manifestações culturais, bem como proteger a cultura popular, indígena e afro-brasileira, ou seja, a identidade nacional. Enriquece, a gente conhece outros mundos, né? Se aperfeiçoa na vivência mesmo, a gente consegue comparar como seria uma realidade diferente da nossa, né? Tanta coisa que acontece aí fora que a gente só descobre pela tela do cinema ou no teatro. Eu acho que ela faz parte, né? Ela contribui para a nossa evolução mesmo, né? E, enfim, tanto numa obra clássica como numa contemporânea, né? Faz sentido para você de uma maneira diferente. E, enfim, tanto numa obra clássica como uma obra clássica, né?